Depois de dizer que não iria a lugar nenhum, Silvio Berlusconi cedeu as pressões políticas, inclusive de partidos aliados, e aceitou renunciar ao cargo de primeiro-ministro da Itália. Depois de perder maioria no parlamento, ele fez o pronunciamento que o país inteiro queria ouvir. Berlusconi falou que após a aprovação da lei de austeridade exigida pela União Europeia para reduzir a dívida da Itália e acalmar o mercado, ele irá deixar o governo para que o chefe de Estado possa abrir as consultas e decidir sobre o futuro da nação. Berlusconi garantiu ainda que não voltará a se candidatar. A notícia foi muito comemorada pelos italianos, com direito a estouro de champanhe nas ruas. O povo espera que após a renúncia do primeiro-ministro, o presidente do país dissolva o parlamento e convoque eleições antecipadas.